Bom dia aos ouvintes, trazendo informações já, ó, aos nossos amigos motoristas, de repente está pensando em viajar agora, ou está viajando para Lucas do Rio Verde, ou vindo de Lucas para cá, a pista no sentido Nova Mutu, a Lucas do Rio Verde, nesse exato momento, está interditada. Houve uma colisão, e lá tem vítimas presas em ferragens, ou nas ferragens, e nesse momento a Rota do Oeste está a caminho. Na Meridional, 11 horas, pontualmente, bom dia. Então, redobre os cuidados, a pista está escorregadia, vários acidentes já nessas últimas 48 horas, então é importante ficar atento. Nesse exato momento, um acidente na BR-163, próximo ao posto Maria e José, e onde tem vítimas presas em ferragens, pista interditada, já atualizando vocês, já, já, a gente passa essas informações aqui para os nossos telespectadores, ou para os nossos ouvintes. distribuidores, Jean, NP, Agro, Stara e Colheitadeiras, New Holland, Agrimac, representante exclusivo, Vence Tudo, Metal 4, Grasmec e Sultec. O sucesso do seu plantio está dentro da sua máquina. A equipe de jornalismo da Meridional já está postos para deixar você bem informado. As principais informações, economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora, Meridional Notícias, a informação relevante. Você ouve primeiro aqui. Na Meridional, são 11 horas e 2 minutos. Bom dia para você. Antes de iniciarmos, literalmente, a nossa programação, quero dar um alerta para os nossos amigos, em especial aqueles que estão transitando na BR-163, sentido Lucas do Rio Verde ou Lucas do Rio Verde, sentido Nova Mutum. Nesse exato momento, aconteceu um acidente próximo ao posto Maria e José, vítimas presas nas ferragens, a Rota Oeste ou a concessionária que administra a rodovia está se deslocando nesse exato momento para o local do acidente e a informação é que a pista está interditada. Para você que está, de repente, parando agora para almoçar e daqui a pouquinho, se está pensando em viajar ou está na estrada, atenção, aconteceu uma colisão entre veículos e, nesse exato momento, vítimas presas em ferragens próximo ao posto Maria e José e as informações é que a pista está interditada. A gente passando em primeiro lugar as informações para você, assim que obtivermos mais informações relacionadas a este acidente na BR-163, nas proximidades do posto Maria e José, a gente estará trazendo essas informações aqui na programação da Rádio Meridional FM. Meridional Notícias. Quinta-feira, 24 de setembro de 2020, edição de número 368, muito prazer. Sou Wesley Moreno, mais uma manhã, juntos aqui no programa Meridional Notícias, levando as informações ao meu lado, Ellen Barbosa, que esteve com os nossos ouvintes no programa Bom Dia Meridional e seguimos com muitas informações até o meio-dia aqui na programação da Rádio Meridional FM. Confira agora as manchetes do dia no Meridional Notícias. Falta de chuvas faz sojicultores atrasar início do plantio em Mato Grosso. Potencial de produção de carne de frango sobe apenas 2% nos primeiros nove meses de 2020. Custos industriais caem 1,5% no segundo trimestre. Presidente e técnico aumentam o listo de infectados no Flamengo. Estas e outras informações você confere agora. Meridional Notícias. Antes de ir para a rodovia, meu amigo motorista, revise o veículo e evite transtornos. Atrasos na viagem e o principal, valorize a vida. Perceba o risco, proteja a vida, hashtag Semana Nacional do Trânsito. Caso chova durante sua viagem, diminua a velocidade e retobre a atenção. E a concessionária alerta para a presença de chuva no norte do estado, em especial aqui na região de Nova Mutum. As equipes irão atuar em obras de reparo no pavimento durante o dia de hoje. E o tráfego está programado para operar em sistema de para e siga, justamente em Rosário Oeste, no quilômetro 510, ao quilômetro 530 da BR-364. Em Sinop, no quilômetro 810, ao quilômetro 814 da BR-163. E mais uma vez, reforçando o aviso que, nesse exato momento, a concessionária está se deslocando para um grave acidente na BR-163, aqui nas proximidades de Nova Mutum, próximo ao posto Maria e José, pista interditada. Você bem informado, também com a previsão do tempo. Meridional Notícias, em tempo. As temperaturas devem variar nesta quinta-feira entre 23 e 34 graus. A mínima foi 23 graus e, neste momento, registrando 32 graus e pode chegar a 34 graus. O dólar comercial está valendo 5,5691 para compra, 5,5706 para venda. O euro está valendo hoje 6,48,70 para compra, 6,48,98 para venda. Indicadores agropecuários, conferimos as informações com Marcelo Vaz. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. Mato Grosso, Tossum Dourado, 149. No Paraná e Lombrina, 129. Santa Catarina, Pinhalzinho, 130. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 137,35 reais. Em Goiás, Anápolis, 144. Rio Grande do Sul, Tupaciletã, 136 reais. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, Campos Novos, 55. No Paraná e Toledo, 52,50. Mato Grosso, Primavera do Leste, 50 reais e 40 centavos. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 51. Em Goiás, Itumbiara, 47. Rio Grande do Sul, Chapada, 55,50. A saca de 60 quilos. Em São Paulo, não tem três contratos com vencimento em outubro. Negociados a 250 reais e 30 centavos. 36 reais, a saca de 60 quilos. Em Número de Goiás, 231 reais e 95 centavos. Arroba, Minas Gerais, Belo Horizonte, 244,50. Em Araçatuba, São Paulo, 246,50. Arroba, no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, 7 reais e 20 centavos o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em dezembro, 110 dólares e 50 centavos. A saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em dezembro, 117 dólares e 10 centavos. A saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura. Oeste, Baiano, 512 reais e 50 centavos. Em Franca, São Paulo, 530 reais. A saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro cotados em 63,76 centos de dólar por libra-pês. Algodão, em campo verde, 99 reais e 5 centavos. Arroba. Trigo. Trigo em grão pH 71. Podia aumentar um pouquinho as caixas para mim. Então. Tá bom, né? Tá bom. Você tem ideia do que que fez isso aqui? A saca é de 50 quilos. Meridional Notícias. São 11 horas e 7 minutos. Bom dia, uma ótima manhã. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Você em casa, no trabalho, conferindo a nossa programação. O início das chuvas está mais atrasado neste ano em Mato Grosso. E, com isso, a maior parte dos produtores deve aguardar as primeiras precipitações para começar a semeadura da soja, cujo lançamento foi na semana passada, em sorriso, pelo presidente Jair Bolsonaro. O atraso também está sendo considerada por agricultores que cultivam algodão segunda safra, os quais costumam semear parte da soja, abre aspas, no pó. Uma das justificativas é que o acumulado de chuva em 2020 foi menor que o dos últimos anos, o que deixou o solo com pouquíssima umidade até aqui, avalia o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, abre aspas. Porém, vem chuva por aí. As previsões para os próximos cinco dias indicam volumes acima dos 12 milímetros na média do estado, tempo campo, o que, se confirmado, ficará próximo do registrado em setembro do ano passado. Para quem não lembra, em decorrência dos menores volumes, em setembro, a semeadura da temporada 2019-2020 iniciou com atraso. Porém, não é somente isso que define o sucesso da safra, tanto é que, neste período, os produtores escolheram uma produção recorde, fecha aspas, informa o Instituto. Meridional Notícias. Posicionamento da Simone. Ela, eu conversei com ela ontem, depois de ter conversado com o Emerson Zancanaro, que nos atendeu, passou um monte de informações relacionadas a este assunto. O Emerson, presidente do Sindicato Rural, ele falou, ó, fala com a Simone. A Simone do IDEA, ela é responsável. E a Simone entrou em contato comigo e disse assim, Wesley, amanhã, ou no caso hoje, vai sair uma matéria oficial da coordenadoria do IDEA sobre o assunto. E, a partir deste momento, ela estará apta a passar as informações para os nossos ouvintes. Então, meu amigo, Claudemir, o nome do nosso ouvinte, né? Claudemir, obrigado pelo feedback. Estou correndo atrás das informações e vou organizar para que, a semana que vem, a gente possa bater um papo ao vivo aqui com a Simone, do IDEA, nos estúdios da 96,5, justamente para levar essas informações para você. Eu agradeço imensamente pelo feedback e a gente abre esse canal, esse espaço, justamente para que o nosso ouvinte se sinta à vontade. Wesley, fale sobre aquele assunto, corra atrás daquela informação. A gente está aqui para justamente atender você, tá? E eu fico imensamente por esse compromisso e por essa responsabilidade e, acima de tudo, esse companheirismo dos nossos ouvintes. Obrigado aí pela participação, Claudemir. Sua informação, na semana que vem, a gente estará dando todos os detalhes aqui no programa Meridional Notícias. Programa Juntos pela Amazônia. Pode arrecadar até um bilhão. Meio Ambiente, com o repórter Leno Falck. Em um momento em que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, a maior floresta tropical conta com um novo programa. Trata-se do Juntos pela Amazônia da JBS. Lançado nesta quarta-feira pela empresa, a iniciativa conta com o JBS pela Amazônia, que vai financiar ações que previas para o desenvolvimento sustentável no bioma. Sofia Barbosa, de Routon. Bom dia. Meu amigo Maílson Santos. Maílson está trabalhando hoje, meu querido? Acidente na BR-163. Bom dia para a Osimar Ferreira. Bom dia para o Ricardo Schneider. Olá, tudo bem? Como é que está? Tranquilo, meu querido? Tranquilo, Demar. Deixa eu deixar o remédio meu aqui para eu não deixar. Ah, isso aqui? É. Esqueci o nome do trem, cara. Isso aqui? É. Não, não é água, não. Ah, garrafinha. Quando você desidrata, você vai no posto e você passa alguma coisa. Soro. Soro fisiológico. É o soro fisiológico. É esse o nome. Está tomando soro, mas está quente. Está tomando soro? Soro. Eu desnutri esses dias com muita diarreia. Não estava comendo nada. Só o banheiro, banheiro, banheiro. Soro caseiro, né? Tem aquela colherinha que você bota, não sei quantos de açúcar, não sei quantos de sal. Eu acho que é duas, três de açúcar e uma adição. Até mais. Eu estou esquentando. Não acredito que ele falou isso. É um litro disso aqui por dia. Ah, é ruim, estranho. Mas é bom, hidrata. Faz muito bem. Mas sem nunca abrir mão da conservação do bioma. Mas depois dá fome. Se for aqueles que você pega de chassizinho. É isso aí. Ele dá fome depois. A seleção de nossos fornecedores há mais de 10 anos. 100% dos nossos fornecedores do bioma estão em conformidade com esses critérios. Ou seja, desmatamento zero. A análise via satélite é feita online, diariamente, e abrange mais de 50 mil fazendas fornecedoras da região. São Paulo, Leno Falck. Meridional Notícias. Vamos lá com as informações. Em agosto, o volume exportado de ovos e ovos-produtos atingiu apenas 914 toneladas e significou receita de 3,534 milhões de dólares. Equivalendo a quendas de 32,6% e 28,3% em relação ao mesmo período do ano passado, respectivamente. Por hora, o acumulado nos primeiros oito meses deste ano indica um volume de 8,855 mil toneladas e equivale à redução de 46,4% sobre o mesmo período de 2019. A receita auferida no período corresponde a 30,836 milhões de dólares e representa 40,7% de redução sobre o mesmo espaço de tempo do ano passado. Os itens mais representativos no complexo ovos são os ovos férteis destinados à incubação e os ovos frescos com casca. Juntos, eles representam 81% do volume embarcado e quase 90% da receita. Infelizmente, os dois produtos apresentam expressiva redução no volume embarcado. Os férteis na casa dos 40%, os comerciais com casca na casa dos 70%. Empresa brasileira conquista três títulos em prêmio ecológico. As informações com o repórter Norberto Notari. Marlisa Pétenon, bom dia, ótima manhã, tudo de bom. Anselmo Correia, bom dia, Anselmo! E o José Claudinei, bom dia! O José que mora aqui há 30 anos, né? É. Já decorou. Ô, Sibeli, coraçãozinho pra você também, Sibeli. Tô com saudade de teus bolos, mulher. Bonito, Sibeli. Tô com saudade de teus bolos, você nunca mais fez, nunca mais chamou. Sabe o endereço da rádio, Sibeli. Uma reserva particular do patrimônio natural, complexo Serra da Farofa. O local foi criado para oferecer infraestrutura... Farofa, não vai falar de comida uma hora dessa. E possui mais de 590 espécies da flora e 198 da fauna, identificadas oficialmente. Diversas delas ameaçadas de extinção... Eu vou até incomodar aqui a Simone, marcar na semana que vem. Bom dia! Mas você vê alguma coisa sobre esse assunto? Me falaram, mas eu nem dei muita atenção. Só que eu prefiro trazer um especialista para falar sobre o assunto. Sim, exatamente. Sempre buscando oportunidades... Bom dia, Aparecida Freitas. Bom dia, Bindona. Deveria ser uma semente de uma árvore, de uma flor... O pessoal está estudando ainda sobre... Não deram nem um resultado. Vírus, não é? Não existe. O pessoal está estudando a conservação das áreas nativas. E na categoria Resíduos Sólidos, Setor Papel e Celulose... A Klabin conquistou o título com um programa importante realizado no Paraná. Julio Nogueira, da Klabin, afirma que todos os projetos da empresa... Estão de acordo com o que recomendam as autoridades... Olha lá, ele estava ouvindo, viu? Aderimos de forma voluntária desde 2016 aos ODS. Queita, na audiência, bom dia. Agradeço a ele, obrigado. Estamos correndo atrás do assunto. O prêmio Expressão de Ecologia foi criado em 1993 pela Editora Expressão. Um ano após a Conferência Mundial do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, Eco 92. Meridional Notícias. Olha, 11h17, deixa o... Claudemir está acompanhando a programação. Ele que fez a indagação, o questionamento ontem, no finalzinho do programa... Sobre a questão das sementes da China. E eu entrei em contato com a Simone, do IDEA... No qual ela disse que hoje estaria saindo informações relacionadas a isto... Aqui no estádio Mato Grosso, no qual ela estaria apta a passar as informações. Estou tentando entrar em contato com a Simone... Para que na segunda-feira ela esteja aqui ao vivo. Já mandei mensagem para ela, estou aguardando o feedback dela, tá? Para que ela possa estar ao vivo aqui, passando as informações. Mas eu vou alingar, ou seja, trazer algumas informações... Que o Emerson Zancanaro me repassou ontem. Semente da China. Cinco estados brasileiros já receberam pacotes misteriosos. Ao menos cinco estados brasileiros já registraram recebimento de sementes misteriosas... Encaminhadas junto com encomendas que vieram da China. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa... Foram notificados casos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Autoridades agrícolas do Paraná também confirmaram... Que moradores de cinco cidades, incluindo Curitiba, receberam pacotes com as sementes. Em algumas situações, mesmo pessoas que não encomendaram produtos chineses receberam os pacotes... Informou a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Os primeiros relatos no Brasil sobre as sementes foram publicadas no início do mês, no dia 14 de setembro. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina emitiu alerta oficial sobre o caso. No entanto, segundo o órgão paranaense, há pessoas que afirmaram terem recebido pacotes suspeitos há mais de um ano. Abre aspas. O primeiro relato que recebemos foi na quarta-feira passada, dia 16. E desde então, outras pessoas ligaram para a DAPA para informar que também receberam os pacotes. Fecha aspas. Segundo o Ministério da Agricultura, os pacotes recolhidos nos estados foram encaminhados ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiânia, para análises técnicas. Não há previsão para a apresentação dos resultados. O órgão confirma que todos os casos notificados foram de pacotes originários da China. Abre aspas. A entrada de sementes no Brasil só pode ser originária de fornecedores de países com os quais o mapa já tenha estabelecido os requisitos fitossanitários. Esse material deve ser certificado pelas autoridades fitossanitárias do país exportador. O Ministério, antes de autorizar a importação da semente de determinado país, realiza análise de risco para identificar quais pragas podem ser introduzidas por aquelas sementes. A partir disso, ficam estabelecidas medidas fitossanitárias a serem cumpridas no país de origem para minimizar o risco de introdução de novas pragas no Brasil por meio da importação desse material. Fecha aspas. O governo federal informou o governo federal, algo que é muito suspeito, até porque a gente não sabe o que está vindo de lá para cá e o que pode ocasionar de prejuízo no caso plantando essa sementinha, tá? Então, todo alerta. Obrigado mais uma vez ao Claudemir pelas informações. Estamos correndo atrás das informações para deixar você sempre bem informado aqui no Meridional Notícias. Meridional Notícias. Aliás, falando em informações, vamos diretamente para Brasília. Chegou a vez da participação de Alexandre Garcia. Direto de Brasília. O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Radar Auto Center. Serviços automotivos em geral. Telefone ao 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, perimetral da Samambaias, 3308-1597. Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. O Senado volta a ter reuniões presenciais. Bom dia. Eu já lamentei aqui de ir à distância, né? E praticamente eliminasse o debate. O debate é muito melhor no olho no olho. Tudo ótimo. E o Senado, nessa reunião presencial, pelo voto secreto, aprovou por 47 a 3, com uma abstenção, a indicação... Está com frio. O voto. Parcialmente interditada, BR. Eita. Agora é isso? Agora. Perto do poço. Em frente ao poço, Maria José. Aqui. O que carro é isso? É com esporte? Será? Não. É menorzinho. É da Ford. Vixe, gente. Eu sou pra carro. Eu? É da Ford. Como eu sou de bicicleta, só conheço minha bicicleta. A medida provisória de Bolsonaro, aliviando... Fosca, Fiat 147. Combe. Combe. Mas bateu, será? Bateu, houve uma colisão. O homem que você falou. Ao vivo? Sim. Ao vivo. O macho tá bom, né? E a medida provisória também de criação dos municípios das comunicações. Tudo aprovado no Senado. Mas tá passando. Acho que é só meia pista. É meia pista. A primeira informação que chegou pra nós é que tava totalmente interditada. E tá tendo muito acidente, né, gente, esses dias. Meu Deus do céu, viu? De caminhão, né? Teve vários acidentes esses dias. E eu... 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 Eu tenho má sorte de ficar parado na estrada. Sabe aquela assim... A primeira da... Parou? Eu sou a primeira da fila, então? Isso acontece. Eu sempre tenho uma água, dentro do carro, uma balinha. A pressa é inimiga da perfeição. É... Eu sempre tenho. 100 anos, praticamente, na casa da hidroxicloroquina. Ou da cloroquina. Água, balinha. Esses tempos atrás, teve um acidente à noite e eu acabei voltando pra dormir em Lucas. Não sei se ela se... Era 9 da noite, ficou fechada a BR. E abrindo... Os caminhões já estavam desligados, o povo dormindo dentro do caminhão. Ah, vai liberar só umas 3 da manhã. Falei... Ah, não. Dei a volta. Manda um alô especial pra mim. Lá pra Curitiba? Pra Curitiba. Vixe, saudade. Faz tempo que eu não vou pra Curitiba. Nauíta Rosa. Bom dia, Nauíta. Bom dia. Obrigado pelo carinho. Nauíta Rosa. Assistindo o seu programa de Curitiba. Coisa boa. Tá muito frio lá, será? Responde aí, Nauíta. Tá frio por aí? Como é que tá o clima? A Maria Eduarda Rocha de Melo Duda. Bom dia. José Claudinei, Alexandre Garcia é o cara. Concordo com você, viu, meu querido? Gosto também. É tanta gente criticando o Supremo que parece que... Pra você que tava acompanhando, a gente passando as informações da BR-163, falando que tava totalmente interditada, meia pista, tá, gente? Nesse momento, os bombeiros e a equipe da Rota do Oeste estão por lá, nesse exato momento, retirando a vítima que está presa nas ferragens. Meia pista, ainda não sei se... Pelo menos tem um veículo. Agora, no que bateu ou quem bateu nele, não tem essa informação ainda. É aguardar. Graças a Deus, parece que eu só... Aliás, foram dois carros. Ah, dois carros. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco nessa BR, com o movimento que tá, né? Eles disseram que não tem Cristo. É, não, tem que cuidar, tá? Tem muito movimento esses dias, tá? Tá terrível. Cinco minutos não vai fazer diferença na tua vida, né? Não. Então, prudência. São perseguições muito sérias pelo mundo. É. Em países como países africanos, lá na Líbia, na Nigéria, na Eritreia, no Sudão, no Iêmen, na Somália. É o Jihad, na África. Lá no Oriente Médio, na América. Dois carros, pista, meia pista interditada. Meus amigos torcem pelo ditador Bachar. É, sim. Cadê? Deixa eu mandar pra ele, que é o bombeiro daqui. Ah. Trazendo a informação com alguém. Bom dia para os marcos. Bom dia para os marcos. Na China, muitas vezes. Tá grito, né? Há perseguições religiosas na Índia, no Irã. Bom dia, quase boa tarde. Daqui a pouco é hora do almoço. Se minha barriga roncar, que eu comi pouco no café da manhã. Comi pouquinho hoje. Hoje vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre os traumas da odontologia e o que mudou. de como era e como é hoje. Será? Se alguém tem trauma? Muito. Muito medo, né? Eu acho que o medo, você sabe que é uma das coisas que mais impedem as pessoas de fazer o tratamento? É o medo. É o medo. É o medo. O paciente que chega, tem uns que não dá nem para medir a pressão a hora que chega no consultório. Senão você fala, não, tá infartando. Muito frio. Vamos estar batendo um bate-papo com a doutora Vânia Lília Barbosa sobre os traumas da odontologia. Essas e outras informações aqui no programa Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Sonelo, materiais de construção e a hora certa. Meridional 1127, bom dia. Débora Guerra, bom dia, Débora. A interação é importante. Hoje nada de choro, tá? Na última vez teve muitas lágrimas, foi emocionante. Foi muito legal. Repercussão também foi bem legal. Várias pessoas depois também no particular falando comigo. Pô, que legal, que bom, né? É o atendimento mais humanizado. Eu acho que está todo mundo precisando disso, né? Hoje não tem choro. Não, hoje vamos falar de... Hoje até estou no soro aqui, ó. Soro fisiológico. Por quê? Durante dois dias eu senti muitas diarreias. Dores abdominais fortíssimas. Fraqueza nas coxas. Nas juntas aqui nos ossos. Não é covid, tá? Não é covid. Deve ser alguma bactéria. Ah, não existe só, gente. Vírus, rotavírus, H1N1, tudo isso ainda está aí, né? Na verdade, a gente fica muito preocupado às vezes só com... Com covid. Mas eu tenho encontrado muita gente que falou assim, ó. Eu já peguei e peguei de novo. Não, mas ainda não tem nada, né? Aí a médica ontem, a doutora Milena, me atendeu e ficou assim. Eu de máscara. Na hora de sair, que eu cheguei lá uma e pouquinho, saí quase quatro horas. Eu falei, senhora, já tinha saído, voltei. A senhora pode me dar uma testada. Queria me dar dois dias. Eu falei, não tem como. Não tem como. Mas tem que se hidratar mesmo. Aí ela... Eu não tenho como porque eu tenho que apresentar daqui a pouquinho um jornal. Ela falou, ah, por essa voz eu sabia que você era locutor. Às vezes isso daí tem um... Que a gente dá para as crianças. Como é o nome daquele? Que é para refor... Não, repor a flora intestinal, que é super bom. Depois eu lembro o nome e te passo. É um pozinho, ó. Tem um gosto de fermento caseiro. Isso é bom ou é ruim? O gosto é ruim, mas ele é um composto, na verdade, que vai repor toda a tua flora intestinal. Então esse mal-estar que você está rapidinho melhora. Agora, pelo menos... Para criança a gente passa bastante, sabe? Quando tem rotavírus, que fica com diarreia, então... Agora de manhã eu fiz os exames. Eu fiz os exames agora, tarde sai o resultado. Doutora, dependendo dos resultados eu vou pedir outros exames para você. É, se não é uma infecção, alguma coisa, né? Tem que ver, tem que ver. Fazer o quê, né? Faz parte. É a idade, 38 anos, quase chegando aos 39. Está velho mesmo, é assim mesmo. Camilo, bom dia, Camilo. Camilo Júnior. Eu não vou falar esse sobrenome aqui, que eu não dou conta. Ah, Tioqueta. Sério? É, eu conheço. Como é que é o sobrenome? Tioqueta. A gente é o pai dele, na verdade, é bem conhecido aqui. Já é pessoa bem antiga na cidade também. O pai do Camilo, que é o Camilo também. Mas o pessoal fala, ah, o Tioqueta, Tioqueta. Tioqueta. É. Camilo Tioqueta Júnior. É, não é bem assim que fala, mas é ele. Paulo Senza Ribeiro, bom dia. Kleber, Adriano Gassi. O Kleber é lá de Sinop. Diz que gosta de assistir o nosso programa. Que bom. A gente está precisando futuramente montar um canal, gente. Vamos montar um canal. Mas eu tenho que participar, só que eu posso ter... Eu tenho que ter horário à noite para falar as besteiras. Já falei. Ah, hoje em dia... Tomar uma cerveja. Hoje cada uma na sua casa faz aquela transmissão. Como dá para fazer de vida até lá, não é? É, eu esqueci o nome do programa lá. É, tem o programa, né? Ah, você compartilha as telas, consegue. Qualquer um desses hoje, transmissão, zoom, qualquer um desses você consegue fazer, né? Pronto. Segunda-feira vamos falar sobre as sementes da China. A Simone do Ideia disse sim. Estranho esse negócio, né? Ontem um... Você tem uma venda de paragem de pegar esse trem e de plantar? Não é nem questão de plantar. Se você joga fora, ela pode... Às vezes vai jogar ali num lixo que vai para um aterro, alguma coisa assim, né? É verdade. Incinera, gente. Queima esse daí. A gente quer saber, né? Correr o risco, né? Vai saber o que que é. Já veio o Covid. Não é algo natural. Era feito em laboratório. Explodiu. A China quer dominar o mundo, gente. A gente sabe que aqui, no Mato Grosso, a gente... Quero dominar o mundo, não importa quem vai morrer, né? Lá tem muito, então por isso que eles não se importam. Gente, besteira, pelo amor de Deus. Eu estou nesse horário falando besteira. A temperatura não leva a sério, não. A temperatura... Está subindo. Os joinhas, os coraçãozinhos aqui, por favor. Não, mas é difícil. É difícil. Eu acho que a gente tem... Ao mesmo ponto que a gente tem muita informação... Vamos lá, 11h32. Bom dia para você. Ótima manhã. Tudo de bom. Vamos lá com o tempo. E a temperatura mínima hoje foi de 23 graus. A máxima prevista é de 34 graus. Clima parcialmente nublado e, nesse momento, registrando 32 graus. A madeira Mutum tem forros em uma linha completa e compensados. Tem muita informação falsa. Tem. Mas é... Tem informação falsa, mas é estranho. Cientistas desaparecerem. Jornalistas desaparecerem. E aí? É difícil, viu? Ainda mais nesses lugares, né? Totalitaristas, assim. São 11h33, estamos aguardando informações relacionadas ao acidente na BR-163. Até o momento, a gente tem a informação que são dois veículos de passeio. Uma caminhonete e um outro da Ford, que eu não consegui decifrar que veículo era aquilo. E, nesse momento, o Corpo de Bombeiros, com o apoio da Rota Oeste, estão ali retirando a vítima ou vítimas das ferragens. Ainda as informações são imprecisas. No entanto, como a gente tinha anunciado que a BR estava totalmente interditada, no entanto, só apenas uma via de acesso está interditada. O acidente ocorreu ali nas proximidades do posto Maria e José. A gente deixando você sempre muito bem informado aqui na programação da Rádio Meridional FM. Novas tecnologias no implante dentário ou para quem perdeu os dentes? Quais as possibilidades? Ou até mesmo aquela pessoa que, de repente, teve um trauma ao consultar com alguém, com aquelas práticas antigas, onde você ouvia aquela maquininha fazendo aquele barulho que acabava assustando não somente as crianças, mas também até a Ellen. Portanto, hoje recebendo em nossos estúdios, doutora Vânia Lilia Barbosa, especialista em implantes e próteses, oficina do Sorriso, Rua dos Fambonhantes, 190 W Centro, telefone ao 3308-3194, WhatsApp 6598406-9997. É o WhatsApp. Agende o seu horário, converse com os especialistas, um atendimento diferenciado para você. Doutora Vânia, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer voltar aqui, como sempre, né? Hoje vamos ter um... Vamos falar um pouco hoje sobre essa questão dos traumas, né? Da odontologia, o medo que eu estava falando com você, né? Eu acho que hoje o medo que as pessoas ainda têm é um dos maiores empecilhos para conseguir fazer um tratamento, né? Todo mundo tem uma história ruim. É difícil quem chega com uma boa história de vida, com a odontologia. Gente, aí na faixa, mais dos 40, 50 anos que vivemos, né? Já um período bem anterior e acreditar que hoje tudo pode ser diferente, às vezes é difícil. A gente, inicialmente, o que seria esse trauma e como se gerou esse trauma nessa pessoa que um dia procurou um especialista e teve esse trauma criado justamente pelo atendimento antigo? O que acontece, Wesley? É, tudo que a gente tem que ver o contexto também na época, como era, né? Mas o que acontece muito? Nós temos muito relato de paciente que chegou com dor em um dente e o dentista morava no interior, o dentista só ia uma vez por mês para a localidade, às vezes nem era dentista, era um prático que acabava extraindo, às vezes, todos os dentes da pessoa, às vezes sem necessidade, sem pegar anestesia direito, sem dar uma sutura, então, muitas pessoas que na hora sentiam dor, eu tenho paciente que conta que era criança que saiu fugido da cadeira, assim, fugiu, levantou, saiu correndo de medo porque a pessoa era bruta na hora de atender, não tinha aquele cuidado, né? E isso daí é muito difícil, é muito difícil, porque as pessoas, às vezes, chegam no consultório já suando frio, assim, antes de sentar na tua cadeira, ela já começa a transpirar, a hora que levanta está com a blusa molhada, de tanto pavor que ela tem relembrando essa situação, né? É, claro que a gente fala há 30 anos, 40 anos atrás, interior daqui, do Mato Grosso, interior, mesmo no Paraná, no Rio Grande do Sul, nessas cidades que eram menores, muito, que a agricultura sempre foi muito forte, o acesso à saúde era muito difícil. Então, a gente vê coisa que hoje a gente fala assim, nossa, mas como que isso aconteceu? É aquilo, às vezes o pai, numa boa intenção, o dentista como ia há pouco lá, a hora que ia, ele falava, não, arranca esse dente para não me dar mais problema, entendeu? E a gente não pode culpar os nossos pais por isso que aconteceu também, porque era o contexto na época que isso aconteceu. Mas o que acontece é que não. Hoje é totalmente diferente, né? A gente tem muita tecnologia, muitas ferramentas para que não aconteça mais isso, um paciente ter dor durante um tratamento, ou passar por qualquer situação bruta, qualquer coisa desse estilo, né? Ó, eu não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas quem nunca ouviu aquela história do alicate? A gente está falando aí dos especialistas, mas quantos especialistas foram criados dentro da própria casa da gente? O pai, o tio, o avô, que pegava o alicate, está onde está doendo? Ou amarrava a linha na porta? Não. Então, esses traumas que a gente está falando aqui, abordando justamente dessa situação que ocorreu na mente, na vida de tantas outras pessoas, que hoje em dia, quando se fala, vai no dentista, essa pessoa acaba paralisando. Paralisando. E às vezes você fala, não, esse dente eu tenho que tratar um canal. Ele fala, não, eu prefiro arrancar, doutora, porque quando foi tratado, doía muito, era muito difícil, e deu problema, o dente depois quebrou, eu acabei perdendo, eu já prefiro nem tratar. A gente fala, não, mas isso era em outros tempos, né? Hoje, o principal que todo mundo tem que ter na cabeça é que a gente tem como salvar os dentes. A nossa primeira função é salvar os dentes que você tem na boca. Ninguém vai fazer mais perfeito do que Deus fez. Nem o implante, nem nada vai substituir um dente natural, uma raiz de um dente natural. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falo, apesar de eu ser especialista em implante, o implante é muito bom para quando você perder o dente. Agora, quando você tem um dente que ainda é possível salvar, que, claro que você tem que pôr na balança, ah, esse dente, se eu fizer o canal, fizer uma coroa nele, ele pode durar 10 anos. Poxa vida, 10 anos é um prazo super bom. Há 10 anos atrás, o implante era totalmente diferente do que é hoje. Quem sabe daqui 10 anos, com toda essa pesquisa em célula-tronco que a gente tem, de ter o germe do dente que você vai conseguir repor, porque eu acredito que vai chegar esse momento, a tecnologia vai mudar muito. Então, você tem que pôr na balança. Eu sempre falo, coloque aí se fosse teu filho, se fosse tua mãe, o que você vai fazer? O melhor. E o melhor é tentar manter os dentes. E toda essa trauma, principalmente a dor. A dor é uma coisa muito constante na odontologia. Primeiro, porque muitas pessoas só procuram quando tem dor. Deixam a dor chegar. A gente não tem... O preventivo. Não temos essa cultura. Não temos a cultura da prevenção. Começa na nossa geração, com os nossos filhos, a gente já começa a ter mais essa cultura da prevenção. Mas em adulto, não. A odontologia, ela é muito curativa. O que é errado. É errado ser odontologia curativa. A gente tem que fazer o preventivo para não ter dor. Não deixar chegar com dor. Às vezes a pessoa chega com dor, com o rosto inflamado, infeccionado, que é um mito. Ah, não pega anestesia. Não, gente. Pega anestesia. Isso daí é um mito que existe. Hoje a gente tem anestésico muito bom, que mesmo o paciente com dor vai ser anestesiado e pode ser feito um procedimento. Sabendo as técnicas corretas de anestesia também, lógico, né? Doutora, em relação. A pessoa teve esse trauma. Ela sofreu na infância, sofreu na adolescência. Hoje em dia, ela provavelmente tem os dentes todos cariados. Alguns já até foram arrancados. Mas ela tem um trauma para ir num profissional. Como agir com essa pessoa? Como conseguir levá-la justamente para cuidar do que restou e do que pode fazer ainda com essa pessoa? É igual uma criança quando chega no consultório a primeira vez, né? Eu acho que a gente tem que ter primeiro uma conversa, entender onde foi o problema dela, em que período da vida que aquilo aconteceu. Mas quando a pessoa chega a procurar, é porque ela já tomou uma decisão. E aí, o nosso papel é mostrar para ela que com essa decisão que ela tomou de cuidar de si, cuidar da sua saúde, que isso daí é possível ser realizada de uma forma amena. Então, você vai, não vou começar com um paciente que tem trauma marcando uma cirurgia de um dente que não nasceu, do siso? Lógico que não, né? A gente tem que ter um tato com essa pessoa. Vamos começar com um procedimento mais simples, né? Você tem os sprayzinhos que até na hora que você anestesia, o paciente nem sente anestesia. Existe para pacientes com muito trauma alguns procedimentos que a gente faz sobre sedação. Tem pacientes que eu já tive que sedar o paciente, daí não sou eu. A gente normalmente chama o anestesista para ir até o consultório e o anestesista vai sedar a pessoa para a gente poder fazer os procedimentos. Mas eu acho que isso foram raríssimos os casos que isso aconteceu. Porque eu acho que você entendendo, conversando com a pessoa e ela adquirindo a confiança, né? Tem que confiar e quando você consegue que a pessoa confie, tudo vai caminhando fácil. Muito bem. A gente vai daqui a pouquinho, após o intervalo, antes tem o Prates, falar sobre essas novas tecnologias justamente que vem sanar essa lacuna que ficou na vida de tantas outras pessoas lá atrás que hoje a juventude, as crianças já não sofrem mais com essas novas tecnologias que é simples, fácil e até porque a tecnologia tem evoluído dia após dia. A clínica Oficina do Sorriso é especialista e tem esses equipamentos, tem profissionais gabaritados justamente para proporcionar não traumas, mas amor no que estão fazendo, justamente porque estão modernizados e estão cada vez mais buscando equipamentos de pontas para levar aos seus clientes. Então daqui a pouquinho a gente dá volta, começando com a doutora Vânia Lília Barbosa, especialista em implantes e próteses. Vamos para Florianópolis com a participação de Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, comentário de Luiz Carlos Prates. E tem o oferecimento especial da Sever Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Olha, um dos principais benefícios de se praticar tênis é a melhora no condicionamento físico proveniente desse esporte. Desenvolva a coordenação motora e inclusivo e amplia o círculo de amizades, fortalece os músculos, diminui o estresse e emagrece. Além de uma conveniência, hoje está com sol? Você pode ir lá que você vai ver um pôr do sol maravilhoso. Com um mix completo de produtos, atendimento diferenciado, estamos falando da Sever Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Prates, é com você! Ela agora com esse celular dela moderno, sobre o acidente, sobre o atendimento. Mas a gravata é ter uma parceria com o veneno das cobras, que a cobra ou a gravata se confunde com uma cobra no pescoço. Pô, olha bem a que ponto estamos chegando. Camarado quer ir para o trabalho, para um casamento, para uma reunião social, usando camisa suja, bermuda, chinelo de dedo. É o que eles fazem para ir no shopping com a mulher, no fim de semana. Mas hoje está todo mundo... Não. A gravata significa um traje especial, respeitoso, cerimonioso. Não significa necessariamente probidade, honestidade. Os camaradas acusados e condenados a Lava Jato, vagabundos, ordinários, safados e sem vergonhas, todos usavam gravata. Mas não é a gravata em si. Bom, fora disso, mulheres, mais das vezes, eu as tenho visto e lido em vários veículos de comunicação, redes sociais, completamente sem noção. Uma delas, uma delas não, três delas dizendo que estão usando muito agora o vibrador. Vibrador, sexual, para a coisa toda. Coisa de loja de sexo e de outros lugares. Por que o vibrador? Ah, porque os maridos andam muito cansados, isso e aquilo. Meu Deus do céu. E uma outra diz que não usa mais calcinha, calcinha é uma coisa chata, que incomoda, isso e aquilo. Significa que ela passa uma mensagem. não foi disparado, não há nada por baixo. E encaminhou uma das mesmas, o que está mostrando no Moutinho, gosta de homem fruto, cara que chega junto. Pois é, mas este cara é o cara que vai dar uma curra nela mais tarde. Bom, enfim. E outras tantas amostras na televisão dizendo que durante muito tempo foram assediadas sexualmente, foram constrangidas por diretores das emissoras de televisão, porque passaram. Pois é, mas só vem dizer isso agora, uma delas com 70 anos está dizendo isso agora? Ela foi molestada gravemente quando tinha 30 anos, e só agora vem dizer isso? E a falta de vergonha na cara para dizer o cara na primeira tentativa, não faça mais, não tente. Acabou. Ela entrou mandando o áudio do soldado dourado aí pra ti, tá? O que vai pra rua do emprego, porque de outro modo, tipifica-se a prostituição. Ela está ali cedendo em troca de dinheiro, de emprego, de contrato, prostituição. Por que vai falar mal das meretrizes? Por quê? Se ela própria é uma, bem ensaboada, e faz a mesma coisa, e de outro modo, mandei pro patologista uma lesão, daí ele já me manda no WhatsApp, antes de ir por o laudo, ele já me manda. Ó, Vânia, deu isso e isso e isso. O celular veio para facilitar a vida. Veio, veio. Nesse acidente teve quatro vítimas. Nossa. Três do EcoSport e uma da caminhonete. E um da Relux. Oi? Não, graças a Deus não. Pegou na lateral, parece mais ali, né? É, tem que cuidar, né? Ué, mas era só o que faltava. No emprego, não se comportou adequadamente, no ponto de vista moral, olho da rua. Tanto para o emprego, quanto para o diretor, para o gerente, para o diretor, e o bom do rádio é essa instantaneidade. O cara mandou no outro grupo, já entra em contato com quem mandou, pedindo as informações. Mas é isso, o pessoal abusa muito, velocidade. Não sei se a senhora recebeu um vídeo de um rapaz que estava filmando o carro e de repente apareceu uma caminhonete na frente dele. Foi para lá, né? A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência. Informa a hora certa. Meridional 1148. Olá, sou a doutora Cristiane, implanta odontista na Odonto Excelência. É o Odonto Excelência? Eu já ouvi falar dessa empresa, não sei por quê. Nossa, você sabe que eles estão abrindo franquia no México agora, da Odonto Excelência. No Paraguai é fortíssima. Não, o Odonto Excelência é uma franquia, eu tenho duas unidades. Nós temos. Ano que vem nós vamos abrir um sorriso. Ela. Em Lucas está em Excelência ou está... É Odonto Excelência também. Está vendo? Mas eu não atendo na Odonto Excelência, eu só atendo na oficina de sorriso. É propenso a diversas doenças, como a insuficiência hepática. E é aí que... Odonto Excelência faz gestão, né? Lógico que é o cilinho, eu vejo as sardiografias, quando tem dúvida, e tudo. Você é o que adquiriu a franquia. É. Hoje é o Fernando que cuida, na verdade. Eu só faço a parte de compra de material, gestão de estoque, sou eu que comando. E eu faço alguns treinamentos aí com os dentistas, né? A gente programa, as reciclagens. Então, eu fico mais com essa parte clínica mesmo. Mas a franquia tem mais de 800 unidades. No país tem na África, Odonto Excelência, agora eles estão indo para o México, tem em Portugal. Paraguai, o pessoal do Paraguai está muito bem lá. Foi um campo... Você compra. Você compra. Qualquer pessoa pode comprar. A gente só vale uma unidade por cidade. Depende do tamanho da cidade. Cuiabá tem duas. Daí, Várzea Grande tem mais também. E cabe mais ainda, né? Cabe mais. Então, depende do número de habitantes. Entendeu? Mas, por exemplo, a gente vai comprar Sorriso. Sorriso cabe mais de uma. Mas ele só vende depois de me oferecer, né? Se eu não quiser, eles vendem para outro. Oi, Alê. A gente volta com a informação desse acidente. Não tem nada de sonora, não. Eu vou falar... É essa sonora aí. Aí eu falo da Brasil Viajes para depois a gente voltar ao nosso bate-papo. Hoje vamos até uma hora da tarde. A doutora não está com fome. Não. Vocês vão ouvir um barulho estranho, já falei. É rá rá rá. Não, tomou? Acho que tem pão de queijo ali, não tem, não? Não, eu tenho que comer alguma coisinha. Eu faço exercício em jejum, né? Eu sempre ando de bicicleta, vou para a academia, eu vou em jejum. Mas a hora que eu chego, eu tenho que comer alguma coisa, senão... Hoje eu vou incomodar o doutor Mustafa. Eu estou com uma bolha que cresceu no joelho. Ele está aguardando, já tem uns três semanas, né? Ele está aguardando diminuir, não diminuiu. Vamos para a cirurgia. Porque eu estou impedido de fazer qualquer atividade. por causa dessa bolha. Mas é bolha do quê? É um cisto que deu? É. Eu acho que tem um cistinhozinho e em volta tem água. Ele tirou a água nesses dias e agora ela só está expandida. Sabe o que ele diz que é bonito quando está grande? Pelo amor de Deus! Não. Deus o livre, né? E a gente acostuma com exercício físico, né? É ruim ficar sem atividade. Eu não acostumei. Não! A gente tem academia parceira da rádio. Cara, eu vou. Eu gosto de treinar muito perna. Mas é hábito. Entendeu? Você tem que pôr na tua rotina. Isso é saúde. É. Eu vou de manhã. Eu acordo de cinco horas da manhã todo dia. Lógico que esse aparelho lá me dá de um... Isso é saúde. Tem que pegar um personal, Ellen. Daí você vai. Eles te obrigam a fazer. Depois você pega o hábito, entendeu? Mas é bom ter um personal para ajudar. Doutora Vânia. Queria perguntar para a doutora Vânia com que idade a pessoa começa a ter perda óssea e assim dificulta os implantes. É o José Claudinei que mora em Nova Mutum há mais de 30 anos. Na verdade, a partir do momento que você perde o dente, o nosso osso na boca ele se mantém por causa da raiz do dente. Ele se forma por causa das raízes do dente. ele se desenvolve e ele se mantém por causa da raiz do dente. Quando você perde a raiz... Ah, não. A gente está esperando. Ah, então tá. Interessante a pergunta dele, né? Olha aí, já te cortou aí. Eu falei. Não, mas só resumindo. Eu falo no ar de novo. Eu falo no ar de novo. A gente está voltando. Estava interessado. Então tá. Se não, eu vou cortar ele e eu começo a falar com ele falando. Depois eu falo. Você pergunta que eu falo. Tá. R$200 gramas, R$23,99. Maionese e gelmas. Sachê é R$700 gramas, R$7,98. Voltamos a apresentar Meridional Notícias. 11h53, bom dia. Interação bem importante aqui nos nossos estúdios. Obrigado para você que está acompanhando a nossa programação e vamos atualizar em relação ao acidente que ocorreu agora há pouco na BR-163 nas proximidades do posto Maria e José. O soldado dourado da 5ª CBM traz as informações. Ele falou assim, Wesley, tinham três pessoas no EcoSport e um na Hilux. nesse momento as quatro vítimas se encontram no hospital. Mas os detalhes vamos conferir agora através das informações do soldado dourado do bombeiro. Soldado, bom dia. Quais são as informações relacionadas a este acidente que ocorreu agora por volta das 11 horas da manhã da BR-163? Aumenta ali. Um EcoSport prata e uma caminhonete de Hilux também prata. A guarnição de serviço chegou no local do acidente, fez os procedimentos de corte de bateria para que não haja a explosão do airbag visto que o airbag não foi disparado e encaminhou uma das vítimas ao hospital municipal de Nova Mutum. A Rota do Oeste também esteve no local e encaminhou duas vítimas para o hospital municipal. Depois disso de ter feito o desencarceramento da vítima que estava presa lá nós fizemos o resgate dela e trouxemos também para o hospital. Obrigado soldado dourado pelas informações da 5ª CBM. Vale reforçar, olha. Nesses últimos dias começou a chuva aqui na região aliás no estado de Mato Grosso e vale reforçar as informações relacionadas aos cuidados no trânsito. Estamos aí quase finalizando a semana nacional do trânsito. Setembro amarelo também que é a campanha sobre o suicídio. E no entanto quando se fala em acidentes só de ontem para cá no município de Nova Mutum mais ou menos seis a sete acidentes foram registrados entre saídas de pista também. Então vale reforçar os cuidados e redobrar a atenção cuidado com essa alta velocidade na hora de ultrapassar porque a pista está escorregadinha tem muito óleo na BR-163 e isso acaba ocasionando esses acidentes. Felizmente graças à atuação por parte dos bombeiros e também pela equipe da Rota do Oeste não houve vítima fatal nesse acidente foram encaminhados para o hospital municipal e a nossa sincera votos aí de plena recuperação dessas vítimas. E falando sobre questão de viajar uma dica especial aqui do programa Meridional Notícias na hora de viajar escolha a melhor e escolha a Brasil Viagens e a Brasil Viagens comunica com muita alegria que grande parte dos hotéis de todo o Brasil já está de portas abertas com capacidade reduzida e tomando todos os cuidados preço qualidade e segurança você encontra na Brasil Viagens rua dos Amapaz 102W sala 01 no centro telefone ao 6599903 7085 Brasil Viagens Meridional Notícias Vamos lá conversando com a doutora Vânia Lília Barbosa aliás eu ia falar sobre uma outra coisa agora para ela estar informando sobre as novas tecnologias no entanto temos uma pergunta de um ouvinte que está acompanhando a nossa programação é o José Claudinei ele pergunta assim queria perguntar para a doutora Vânia com que idade a pessoa começa a ter perda óssea e assim dificulta os implantes doutora Vânia com a palavra então José é José né José na verdade a gente tem que avaliar o paciente a perda óssea no modo geral ela pode acontecer ou por o paciente ter um problema periodontal que a gente fala que é quando o paciente por fator genético por hábitos tipo tabagismo a mordida errada ela pode ter uma perca óssea que a gente fala em alguns dentes que causa mobilidade nos dentes esse é um primeiro fator de doença que tem que ser avaliado agora o que acontece quando por algum motivo o paciente já perdeu o dente o nosso osso em boca ele se mantém por causa da raiz do dente então toda vez que você perde a raiz do teu dente você começa a ter um processo de reabsorção óssea então sempre quando você tem uma perda dental o melhor é você procurar o mais rápido possível repor esse dente quando a gente faz o implante o nosso o implante ele tem uma tecnologia sobre superfície ou coisa assim que faz com que o nosso organismo entenda que aquilo é uma raiz e ali vai se manter o dente naquela região onde o implante foi colocado mas quando vai perder se a gente sabe hoje que vai ter uma perca do dente por algum motivo fraturou uma raiz um acidente que acontece bateu quebrou a raiz que não tem infecção nós já procuramos extrair o dente e fazer o implante na mesma sessão para barrar esse processo de absorção óssea mas sempre que já houve uma perca você tem que procurar o quanto antes refazer o implante para evitar os processos de enxerto ósseo que acabam fazendo com que o implante se torne um pouco mais demorado para a conclusão do caso doutora em relação já pegando aproveitando a informação do José a gente tem acompanhado que a oficina do sorriso tem se dedicado na especialização dos profissionais e principalmente na aquisição de novos equipamentos justamente buscando essa tecnologia para dar um melhor atendimento aos seus clientes a oficina do sorriso tem esse comprometimento justamente com o seu paciente no qual zela aí pelo bem-estar e até como a gente sempre fala um sorriso saudável é um sorriso que abre portas para todos os segmentos da vida e a oficina do sorriso está sempre à frente dessas situações eu sempre gostei de tecnologia eu falo que eu não tenho ficha de papel já há muitos anos sou acostumada com sistemas e coisas assim e a gente sempre procurou esse tipo de linha até porque Wesley hoje eu tenho muito retrabalho na clínica entendeu paciente que já passou por muitos procedimentos foi em um ou outro profissional e a hora que chega às vezes até a gente ele está com a mordida com o sorriso todo desalinhado com muita coisa ah eu já fiz tal implante chega a casa que eu tenho que remover implante que já foi feito porque não foi feito legal faltou um planejamento então o que que acontece porque eu converso com meus pacientes olha às vezes a gente vai precisar um período maior para um planejamento mas por que para a hora que você for executar você já ter tudo planejado colocar a mão e fazer ali não é a parte difícil só que hoje você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo e nós temos desde o raio-x digital que vai ajudar o escaneamento de dente o escaneamento de face as tomografias computadorizadas são todos recursos que nós temos e que a gente deve utilizar para um bom diagnóstico é o que a gente tem que mudar aquela questão que a gente falou de prevenção e muita cura é esse pensamento das pessoas não adianta você procurar o dentista quando você tem a dor quando você já está com o dente quebrado não você tem que fazer uma prevenção fazer um estudo um acompanhamento tudo é possível hoje hoje por exemplo lá na oficina a gente está fazendo a gente não molda mais não usa aquelas macenhas mais dentro da boca do paciente então por exemplo o paciente que vai colocar o aparelho nós estamos fazendo o escaneamento dos dentes dele eu tenho um arquivo que fica salvo no nosso computador no nosso sistema quando ele tirar o aparelho eu faço de novo o escaneamento e nesse programa eu cruzo o quanto os dentes dele movimentaram é um gráfico super legal com cor fácil de ver onde o paciente realmente consegue ver o resultado a gente consegue fazer uma simulação olha você vai você vai colocar o aparelho aqui deixa eu simular como vai terminar então eu ouço uma frase que é verdade que é aquilo se você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve então que até a do Alice não faz as maravilhas na verdade essa frase tem mas o que acontece a gente tem que saber aonde eu quero chegar aonde eu quero chegar com essa reabilitação por que eu vou pôr esse implante aqui vai dar certo eu tenho espaço para mordida esteticamente vai ficar bonito é isso que eu falo a gente consegue fazer o planejamento prévio do tratamento eu quero saber se eu pôr lente de contato vai ficar bom vamos simular e vamos ver o teu caso é um caso para aparelho é um caso cirúrgico vamos testar então com os computadores e todos esses sistemas a gente brinca eu falo que hoje é meu videogame é aquilo eu levo para casa à noite vou montar casa estudar claro que é uma caminhada não é fácil eu que vim de uma odontologia de 20 anos atrás você tem que dar atrás dessas tecnologias correr mesmo atrás para aprender acho que se eu pegar um menino de 15 e colocar para fazer isso é mais fácil do que eu mas estou estudando justamente porque o tempo que o paciente na cadeira a gente consegue reduzir o implante eu falo hoje em 10 minutos eu coloco o implante é sério isso que você sabe que eu converso mas é 10 minutos não leva mais tempo do que isso mas e até chegar lá eu tenho que ter um planejamento antes aonde eu quero que fique qual é a posição melhor depois eu vou conseguir pôr o dente vai ficar bonito vai dar a função que o paciente precisa então às vezes eu vou levar 3 semanas para planejar mas na hora que eu vou executar eu levo 10 minutos eu acho que isso é o importante da tecnologia para você que está aí nos ouvindo em casa no trabalho nas fazendas ricos vizinhas nas outras cidades qual é o problema qual é o trauma ainda que aflinge você está na hora de procurar os profissionais da oficina do sorriso aqui no município de Nova Mutum atendendo ali na rua dos Flamboyantes 190W no centro 3308-3194-9659-8406-9997 é o whatsapp está com algum problema está com alguma dificuldade a doutora Vânia Lília Barbosa resolve o seu problema você que anda com a cabeça cabras baixas não consegue sorrir ou coloca a mão na frente ou está aproveitando bastante essa máscara justamente para disfarçar um sorriso que você já não dava muito tempo vá na oficina do sorriso profissionais capacitados equipamentos de pontas para atender você quero agradecer imensamente a doutora Vânia Lília Barbosa por isso que esses encontros acontecem de 15 em 15 dias porque flui doutora obrigado pela participação mais uma vez muito obrigada também também vou deixar o convite quem quiser seguir a gente nas redes sociais no Instagram Facebook Oficina do Sorriso MT a gente sempre está colocando vídeo explicando para as pessoas justamente levando a informação acho que esse é um dos nossos objetivos e eu sempre agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês muito bem 12 horas e 4 minutos não há mais tempo para nada a não ser agradecer a sua audiência a gente se encontra amanhã a partir das 11 da manhã forte abraço tchau tchau ótimo e fique ligado porque daqui a pouco tem amnésia louco reia bom dia amados bom trabalho obrigado construção civil na meridional 12 horas e 4 minutos e boa tarde ao José Claudinei valeu obrigado forte abraço obrigado tchau tchau doutora obrigado vamos almoçar pra que vambora gente obrigada eu que agradeço imensamente tchau 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 tchau